Como é que se chamam os galinhas? Tica, 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 tica! Tica! Este devia-lhe fazer o mesmo. Valeu, é super perigoso. Ai, até logo, querida. Vais passear a galinha? Oh, galinha. Toma, papa. Deve ter sido tão bom de... Estou livre. Tenho este parvo aqui a chatear-me o dia todo, a dar-me bicadas. Bicadas agora é bem feito. Ficas surpreso que eu vou à minha vida. Ela quando lhe der a fome, ela vem cá a ter. Toma. Toma. Deixa-se sentir o sabor da liberdade. Isto para ela foi o 25 de Abril. O Salazar está preso. Vou-lhe deixar um rastinho de... Para ver se ela vem comendo. Aí, ô gajo. Ele já nem quer comer. Já sente a falta dela. Miau, o gajo só quer é sair. Ai, agora. Olha a falta que uma mulher faz. Bem feito. Tanto lhe bateste que agora ficaste sem ela. É bem feito. É para dar valor agora. É bem feito. Agora está ali todo enriquecente a chorar. Agora chora. Pois, também quer. Bandido. Ele deve estar a pensar. Soltaram nem a mim estou aqui fechado. É um bandido. Só lhe batias. É bem feito. Bem feito. Galo mau. Mas de levar, levar, levar. Vai à vida, rapariga. Tu fazes-te à vida. Fazes-te à vida. Ali vai morrer. Ou mordida por uma aranha, ou lagarto. Oh, coitadinho. Não é pior. Ela sobrevive. Ela tem azeis. Ah, é. Liberdade. Liberdade para a galinha. Mila, se queres fazer como a galinha. O que é que achas de tirarmos dali o galo e metermos-o ali que ela assim vai chamando a galinha? Eu acho que sim. Desde que a galinha venha, para mim está tudo bem. Mas ali é onde? Na fogueira já? Cala-te. Eres mesmo mal. Sou mal, não. Eres capaz de penar o galo? Ah, tu. Olha, olha. Estou com fome. Então, era já. Estou com fome. Comias fruta? Ah, com um galinho aqui tão bom. Comes aquilo que gostas, que estás sempre a cacharro que eu gosto. Franguinha, sabes? Não, não é bom. Não. Não é bom. Está bem. Comes aquilo que não gostas. Estou a continuar a comer ervas. Primeiro aprendes a gostar daquilo que não gostas. Continua a comer ervas. Ou liberdade ou potás. Agora estar ali sem fazer nada, isso é que não está a render. Bora. Agora chama por ela, maluco. Vá. Chama a tua namorada. Bem, se calhar eu tiro-lhe aqui, meto-lhe a água, só que não chega por... Não precisas de água? Olha, tu vê lá se mandas o galo também para fora. É melhor ser eu a tirar isso. Não confias? Não. Eu dava-lhe ferida. Não. A minha vontade, sinceramente, era soltar o galo para ir em busca da galinha, tal como eu vinha em busca da minha mulher. Viste que ele já nem come, ele já está com uma depressão. Está com uma grande depressão. É bem feita. Está mesmo desorientado, desculpe-lhe a dizer. Ele está desorientado tal como fica no dia que a Karina foi ter com as amigas. Até falta de vontade de comer eu tive, por isso compreendo perfeitamente. É o que ele está a passar agora. E aí Tchau, tchau.